Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Adriano. Eu sou o primeiro-tenente da reserva e proprietário das artigos militares. No vídeo de hoje, nós vamos dar uma dica muito bacana. Como economizar no frete. E aí, gostou? Quer saber como guardar esse dinheirinho e deixar de gastar essa grana? Então, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Vamos lá? E aí, vamos lá? E deixe o sino de notificação ativo. Porque se você não fizer isso, você não vai ser avisado quando a ASA soltar os próximos vídeos. Tá bom? E você não vai querer perder esses vídeos com essas dicas super bacanas que a ASA dá sempre aqui no canal da ASA Artigos Militares. Como economizar no frete. Gente, o frete não tem jeito, né? Isso aí, a ASA não ganha um centavo com isso, né? Isso é uma tarifa que o Correio tem, ou as empresas de transporte, elas têm. É, para fazer o serviço, né? De fazer com que a mercadoria saia da empresa, né? E chegue até os senhores e as senhoras. É inevitável. Mas aqui eu vou trazer o Dicas que vai, pô, vai ser aquela sacada, né? Que os próprios alunos me ensinaram isso. Aí não foi coisa que eu aprendi não, tá? Foi com meus próprios clientes, os alunos é que me ensinaram com o decorrer desses anos de ASA, né? Que nós temos aqui. Então, o que acontece, gente? Nas escolas, né? Vocês acabam fazendo amizade, né? Durante esse período de seleção. Vocês se encontram para fazer teste físico, se encontram para fazer exame psicotécnico, psicológico, exame médico no CEMAL, né? Então, vocês, com esse tempo aí, vocês vão começando já a desenvolver amizade. Você que é farmacêutico já conhece o médico, já conhece o dentista da tua turma, já conhece o engenheiro. Vocês que são alunos da EPICA e da AFA também, o pessoal da EA vai se conhecendo. Enfim, já começa a amizade por ali. Ah, moro também perto, moro no mesmo bairro que você, na mesma cidade. Então, vocês já começam os primeiros zeros de amizade a surgir, né? Nas fases eliminatórias, né? Num processo seletivo. E é por isso aí que eu vou dar esse bizu de como economizar. Todos vocês vão receber essa listagem que vai aparecer aqui ao lado. A listagem de material para início de curso. De cada escola, né? Cada escola tem um. E vai chegar uma hora que vocês vão ter que comprar isso aqui no site da ASA ou em outra empresa. Uma vez comprando, vai ser cobrado um frete para o senhor e para a senhora, né? Então, nessa hora que vai vir a dica que vai fazer toda a diferença para economizar essa grana. Gente, é claro que, por exemplo, se eu tenho pessoas, né? Vocês se conhecem, fazem amizade. Pessoas que moram perto ou moram na mesma cidade, né? Se vocês chegarem junto e fizerem uma única compra no site, vai sair muito mais barato. Quatro pessoas comprando ao mesmo tempo, né? Pega a listagem de cada um. Faz uma compra de quatro pessoas. E aí vai para um endereço só. Olha, isso aqui vai para a casa do Gabriel, né? E tem quatro amigos dele da EPK. E todo mundo mora aqui no Rio de Janeiro, Barro Expresso. Aí o Gabriel, gente, me dá a lista de vocês, qual é a quantidade que vocês querem. Então, cada um monta o seu enxoval com a quantidade certinha, né? E o Gabriel, ele é o único cara que vai fazer a compra. Ele vai comprar uma compra, vai fazer aquela compra com a quantidade de todo mundo. E ele vai receber isso na casa dele, né? Então, vai chegar o enxoval todo centralizado na casa dele. Pronto, eu paguei só um frete. E esse frete vai ser dividido por quatro pessoas. Olha só que jogada bacana. Então, vamos dizer que o frete, né? Que é pesado. Vai dar aí em cem reais. É muito difícil chegar em um cheque com um SEDEX, né? Chegar nesse ponto. Mas vamos dizer que cem reais. Pô, em vez de você pagar cem reais sozinho, você paga vinte e cinco reais. Olha só. Né? Você dividiu aí por quatro. Então, gente, isso aqui, os próprios alunos, não foi eu que inventei, nem foi experiência minha, não. Isso aí os próprios alunos fazem. O pessoal faz muito isso na EPK. Por exemplo, aqui a sede da ASA é no Rio de Janeiro, né? Então, tem pais, por exemplo, que na Bahia, Amazônia, Sergipe, eles não conseguem encontrar os itens. Aí, eles já conhecem os pais do Rio de Janeiro. Poxa, naqueles grupos de WhatsApp, tem alguém, algum pai aí que pode passar na ASA e trazer o enxoval para o meu filho? Aí, o pessoal, sempre, o pessoal carioca, é tudo gente boa, né? Os pais da EPK aqui salva muita gente. Vem o pai aqui na ASA, pega, a pessoa lá de Sergipe fez o pedido dela, já pelo site, já está tudo separado aqui. O pai carioca veio aqui, pegou isso e levou lá, né? Já, pronto. Você já economizou o frete, marcou lá na opção. Quando você marca na ASA, né, gente, faz o pedido todinho, e no final tem lá. PAC, o SEDEX e a retirada na loja. Então, você marca a retirada na loja e manda um colega seu do Rio de Janeiro retirar aqui. Ele vai pegar aquilo e vai levar junto o material dele para casa. É claro que isso tem limite, né? Não vai mandar 10 pessoas com um cara só levar o enxoval das pessoas. Vai fazer um volume enorme, né? Ele não vai ter como levar isso tudo. Se for de carro até lá, né? Algumas pessoas fazem isso, né? Pais vão de carro para a EPK. Aí, beleza, aí tu pode levar o enxoval de muita gente. Mas é uma opção, gente, que você pode economizar muito, né? Comprando, juntando, fazendo uma compra unificada e dividindo o valor do frete. Olha aí que coisa bacana. Uma solução simples, criada por vocês mesmos, os alunos de turmas anteriores, que isso acontece todo ano na ASA. Então, primeira dica. Forma os grupos de WhatsApp aí, da sua escola em que você está fazendo o processo seletivo. Já vai cadastrando seus amigos e suas amizades. E quando for soltarem a listagem, né? De material para início de curso enxoval cotonete. Gente, vamos sentar aqui, vamos fazer a compra todo mundo junto para a gente pagar um frete só e dividir. Olha aí que beleza. Uma dica simples e você já economizou uma grana violenta aí no frete. Tá bom? E lembrando, você que é do Rio de Janeiro não precisa fazer isso. Vem aqui na ASA, marca, vem aqui, prova tudinho direitinho. E marca a opção retirada na loja e você não vai pagar nada por isso. Vai retirar os seus produtos sem custo adicional nenhum. E vai ter aqui a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. A gente vai ter um papo aqui comigo e com os nossos funcionários aqui da ASA. Essa era a dica de hoje. Não deixa de compartilhar, gente. Porque isso aqui tem muita gente que vai precisar dessa dica, né? Então, compartilha com o seu amigo aí para ele economizar essa grana no frete. Ele deixar de pagar o frete aí para o Correio. O Correio está rico. Não precisa de dinheiro não. Esse dinheiro economiza com vocês que vocês conseguem comprar mais coisas. Tá bom? Gente, era isso aí. Esse vídeo está terminando. Um forte abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau!